O projeto visa atender a cidade. A gente vai estar ligando os dois extremos porque hoje o fluxo que passa no existente é tão intenso e tem vezes que causa transtornos e congestionamentos que ultrapassam a barreira dos quilômetros, dos dois lados. Nessa primeira fase a gente vai começar recuperando a terra armada porque essa estrutura está abandonada aqui há quase dois anos. Então a gente vai começar com a parte de recuperação, vamos avançar com toda a parte de contenção dos dois lados e a última fase vai ser a montagem do tabuleiro central. A gente ainda está limpando ainda, mas a obra efetivamente começa hoje. Vai melhorar 100%, com certeza isso aí. E vai ajudar muita gente também, né? Que a gente está precisando.